Oi, vai começar mais um vídeo no canal Perdida em Milwaukee. Bom, vou contar pra vocês como foi a minha entrevista por Skype e como foi meu primeiro ano em New Jersey como au pair. Eu fiquei online no começo de julho e a primeira família foi entrar no perfil só três semanas depois, então tava desesperada porque eu já queria, eu já tava desempregada, então tava louca pra sair do Brasil. A minha entrevista com a mãe foi, demorou cerca de uma hora. Eu perguntei quais seriam minhas tarefas com as crianças, quais seriam minhas tarefas na casa, sobre o carro, sobre o meu quarto e banheiro, sobre os finais de semana, se eu iria trabalhar ou não. Então, enfim, eu tentei saber como era a rotina da família, tentei entender um pouco como era a religião, porque eles eram, eles são judeus ortodoxos, então eles seguem dieta kosher, eles guardam o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, onde eles vão pra igreja, pra sinagoga e passam um dia em oração com a família. Enfim, foi difícil porque além de ter vindo por uma cultura diferente, que é americana, uma língua diferente, eu ainda entrei nessa família que era de uma cultura, uma religião em outra língua, que eles também falavam hebraico. Enfim, foi bem interessante porque eu vim morar em Tinec, em New Jersey, e era uma comunidade de judeus. Ali em Nova York, em New Jersey, tem bastante judeu, é uma das maiores comunidades dos Estados Unidos, acho que é a maior. Enfim, então eu vim pra uma cidade onde só tinham judeus. Enfim, era restaurante judeu, era supermercado judeu, enfim. Foi uma coisa, foi diferente, foi um mundo bem diferente. Mas eu escolhi a família porque eu quis morar perto de Nova York, eu tava a 30 minutos de Nova York só, pegava um ônibus e tava em Manhattan. Então, a possibilidade de morar perto de Nova York por 12 meses foi o que me instigou. Então, eu decidi fechar com a família e falei com a Issa O'Pair. Ela tentou me dar todas as dicas e tal, falou como era na época dela. E eu acabei conhecendo só as duas mais novas por Skype. Então, a família são os pais e quatro meninas. Eu vim pra cuidar de quatro meninas. Eu trabalhava dois domingos por mês. Eu trabalhava às 45 horas semanais. Quando eu não trabalhava, era extra. Tudo bem que ela me pagava, mas trabalhava bastante. Minha rotina era basicamente das sete às nove da manhã e depois das duas às oito e meia da noite. Eu era praticamente mãe dessas meninas. Eu acordava elas, colocava elas pra ir pra escola. Elas chegavam, eu cuidava. Missão de casa, janta, banho. Colocar pra dormir era tudo eu que fazia. Então, foi bem difícil. Foi bem difícil. A mãe, ela tinha um desinteresse meio que pelas filhas. Ela não era tão presente. Enfim, paciência. Eu sabia que ia ser difícil. Mas o mais difícil foi ter chego aqui. E eu simplesmente de zero filhos pulei pra quatro. Então, eu tinha muita responsabilidade ainda. Eu tinha que cuidar da casa. Tinha que fazer lounge das quatro meninas quando a mãe não pedia pra ajudar ela. Tinha que arrumar quarto. Tinha que arrumar até a da menina de 15 anos. Então, eu cuidei de uma menina de quatro, de uma menina de sete, uma menina de onze e uma menina de quinze. E a de sete era terrível. Quando eu cheguei, ela só me maltratava. Quando ela não tava... Quando ela tava com as irmãs. Porque quando ela tava sozinha, ela era até tranquila. E depois, acho que quatro anos, também começou a ficar bem difícil. Então, os meus três primeiros meses foi ligando, chamando minha mãe no Skype, chorando e querendo socorro, voltar pro Brasil desesperadamente. Mas, a minha mãe sempre falou pra fazer com amor, que ia dar tudo certo. Então, eu decidi também, pelo fato de não saber se estender um segundo ano ou não, eu decidi ir pro Brasil em maio de 2016. Então, oito meses depois do meu... De eu ter saído do Brasil, eu fui visitar. Fiquei uma semana no Brasil. E, enfim... Enfim, ter morado perto de Nova York foi muito, muito maravilhoso. Porque eu nunca imaginei que ia passar por isso na minha vida. E poder ter conhecido aquela cidade como uma pessoa local e não como um turista foi sensacional. Não me arrependo de ter escolhido morar lá de jeito nenhum. Foi difícil, a família foi difícil pra caramba. Se eu pudesse ter escolhido outra família, eu escolheria. Talvez sim. Mas, o importante é que minha mãe não me deixou desistir. Ela tava sempre ali pra me consolar e me fortalecer. E eu também nem sabia se estender. Mas, foi ótimo porque eu consegui viajar, acho que, a pelo menos uns 18 estados morando em New Jersey. Porque eu pegava vários ônibus em Manhattan e ia saindo pra visitar Filadélfia, DC, Boston, enfim... Foi bem divertido. Porque eu compensava todo o estresse de ter que cuidar das quatro meninas e ser mãe ao mesmo tempo. Viajando e tentando aproveitar ao máximo essa experiência que foi uma área, mas muito difícil. Então, é isso que vocês têm que entender, que a gente vem pra cá pra trabalhar. A gente não tá aqui a passeio, não tá aqui de férias, a gente tá vindo pra trabalhar. Mas, a gente também tem que ser inteligente em escolher as famílias. Porque elas podem sim abusar muito da nossa boa vontade, da nossa fragilidade. Porque, querendo ou não, é um sonho e você não quer desistir do que você começou. Você quer terminar, você veio pra ficar 12 meses, você quer ficar 12 meses, independente do que seja. Então, foi muito difícil. Mas, sempre que eu tinha algum problema com as crianças, eu conversava com a mãe e não tinha problema nenhum quanto a isso. Ela escreveu uma carta de recomendação maravilhosa sobre mim, pras outras famílias poderem ver pro meu segundo ano. Enfim, eu acho que foram 12 meses de muita lição, muito aprendizado, onde eu amadureci pra caramba. E eu não me arrependo de nada. Foi ótimo do jeito que foi, eu acho que, realmente, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não estaria onde eu estou hoje. Enfim, é clichê da vida, mas é verdade, gente. Mas, é isso, se vocês tiverem curiosidade de saber mais coisa, cara, tem vários babados. É muito difícil ser au pair, você escuta várias coisas, mas tem que ser forte. A gente é brasileiro mesmo, não desiste nunca. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do pouquinho que eu contei. Eu quero que vocês me perguntem, quero que vocês deem sugestões, me façam críticas. Mas, enfim, eu estou aberta a tudo. E é isso. Eu vou postar mais vídeos falando como foi minha experiência morando aqui em Chicago. Depois, se vocês quiserem saber das cidades que eu visitei e as dicas que eu tenho, enfim. Então, não esquece de compartilhar o vídeo, dar um like, comenta aí, fala o que você achou. E nós estaremos aqui de novo, perdida em Milwaukee, XOXO.